A LINE Internacional, através do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, que é uma entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do governo do Brasil, tem o prazer de apresentar a série de estudos. E nesse encontro de hoje nós vamos falar sobre a importância de pertencer online. Convidamos a nossa companheira Aline Barros, Aline Tremus, de Andolás Clube Flamengo, Rio de Janeiro Flamengo, que vai discorrer sobre esse tema central. Em nome do Instituto de Desenvolvimento da Liderança, nós queremos agradecer e dizer que todo esse encontro, essa apresentação, poderá ser disseminado através dos clubes do Distrito. Eu sou o companheiro João Roberto Moreira Alves e coordeno o Instituto de Desenvolvimento da Liderança. Olá companheiros, eu sou a companheira Aline Lemos, do Lions Clube Rio de Janeiro Flamengo, e hoje vou falar da importância em pertencer ao Lions Clube. Primeiro, vou dar cinco motivos para você sentir orgulho de estar participando dessa organização que é gigante. 1. É uma instituição com mais de 100 anos de história, colocando as necessidades do próximo em primeiro lugar. 2. Tem mais de 1 milhão e 400 mil membros. 3. Tem 49 mil clubes espalhados pelo mundo inteiro. 4. Com o nosso lema Nós Servimos, estamos sempre mostrando que a bondade importa. 5. Temos oito causas globais como guia para nossas ações. São elas. Câncer infantil, onde há apoio nas necessidades da criança e famílias afetadas por essa enfermidade. 6. Diabetes, onde visa reduzir os danos e melhorar a qualidade de vida dos diabéticos. 7. Socorro após catástrofes naturais, onde toma-se medidas imediatas e prestação de apoio a longo prazo a comunidades atingidas. 7. Meio ambiente, onde temos diversos projetos e ações para um mundo mais sustentável. 8. Esforços humanitários, que visa identificar necessidades cruciais e fornecer ajuda humanitária. 9. Alívia fome, onde lutamos contra a fome e ajudamos a melhorar a segurança alimentar. 10. Visão, somos conhecidos como paladinos dos cegos, pois prestamos serviços às pessoas cegas e com deficiências visuais. 11. Juventude, onde empoderamos jovens através de programas para serem líderes e agentes de mudança na comunidade. 11. Além desses cinco motivos e dessas oito causas globais que você conheceu, posso colocar o meu motivo de orgulho aqui também. 12. Eu trabalho com tecnologia e hoje eu ensino no meu Lions Club smartphone para o público da terceira idade. 12. É um público que muitas vezes em casa não tem esse acesso ou então tem o acesso precário. Então, com o curso que oferecemos, eu posso transmitir esse meu conhecimento da área que eu trabalho para as pessoas que desejam melhorar como manusear o smartphone e conhecer esse mundo da tecnologia que faz parte do nosso dia a dia, não é? Então, além de tudo isso, você pode desenvolver habilidades que você talvez não saiba que tenha. Como, por exemplo, eu desenvolvi habilidade e transmiti o conhecimento em mais de 10 anos dando aula no Lions Club, no curso de informática. você pode tirar projetos do papel, eu tirei o projeto de curso de smartphone para terceira idade, conversei com o meu clube, fiz um teste e hoje é um sucesso de presença de alunos com mais de 20, 25 alunos em cada turma que temos e fazer o bem ao lado de pessoas que têm o mesmo propósito que você, né? Eu pertencer ao Lions Club é de um orgulho muito grande em saber que essa instituição apoia o membro nas suas atividades e está ajudando o próximo nas suas necessidades. Vemos na próxima e a você, companheiro recém-chegado, seja muito bem-vindo ao Lions Club Rio de Janeiro.